Olá, nós vamos falar hoje sobre o Pio, Programable I.O., que é um recurso do Raspberry Pi Pico, que está aqui, e eu vou usar ele para interfacear com o teclado PS2. Dando uma passada rápida de como é que funciona um teclado PS2, ele tem basicamente quatro sinais, dois são alimentação, o positivo e o terra, e ele tem dois sinais de clock e um sinal de dados. Os dois sinais são gerados pelo próprio teclado. Então eu capturei o sinal aqui no osciloscópio na hora que eu apertei uma tecla. Então a gente tem aqui na linha de cima é o clock, o clock normalmente está no nível 1. Na hora que ele vai transmitir, ele vai dar aqui uma sequência de pulsos para indicar onde estão os dados na linha de dados. A linha de dados também normalmente está no 1. Então se a gente olhar aqui, a gente tem 11 pulsos de clock. No primeiro pulso aqui, o que a gente teve foi o dado foi para zero, seria o start bit, uma indicação do início da transmissão. Depois a gente tem ali os dados, são oito bits de dados. No caso aqui eu apertei o F9, cujo código na hora que eu aperto é 01. Então o primeiro bit aqui está em 01, todos os outros bits estão em 0. Depois dos oito bits de dados, a gente tem o último bit ali, que é um bit de paridade. Seria um bit de controle aí, no caso eu não vou estar usando, mas está lá. E por último ele tem o que se chama stop bit, um bit onde está em 01 de volta. E se você tiver duas transmissões uma depois da outra, você poder pegar ali o start bit. Então, este é o sinal aí que o teclado gera. Vai gerando uma série de códigos, ele gera código conforme você aperta, conforme você solta a tecla, em toda a codificação aí para isso. O que interessa aqui para a gente é como é que a gente faz para conseguir pegar esse dado. Um jeito seria ficar em loop aí, observando a linha de clock dados o tempo todo. Mas aí você não ia conseguir fazer outras coisas. O que é mais comum de ser feito é usar aquele sinal de clock com interrupção. Pegar ali a ordem que ele passa de 01 para 0, nessa hora de gerar a interrupção. E aí você ora a linha de dados. E vai pegando os bits e vai shiftando. Você acaba tendo que ter aí um trabalhinho bom aí para o processador, né? Ficar ali a cara e pegar tratando essas 11 interrupções para conseguir receber um código. Não é uma coisa terrivelmente rápida, mas também não é uma coisa totalmente lenta. Deixa eu ver se eu consigo mais ou menos olhar aqui a posição. Ele está em uma escala aí onde cada visão aí é 100 microsegundos. Então a gente vê que está ali um pouco mais rápido do que isso, né? Quer dizer, é uma coisa um pouco acima aí de 10 kHz a frequência aí do clock. Então para poder ler isso com o Raspberry Pi Pico, o que a gente vai usar é o recurso dele do Pio, né? O I.O. programável. Então vamos começar aí o nosso passeio aí do estudo do Pio pelo datasheet do RP2040, que é o microcontrolador usado na Pi Pico. Bom, nesse datasheet a gente tem aqui um capítulo todo, capítulo 3, que é dedicado ao Pio. Primeira coisa que é bom de dar uma olhada é esse diagrama de blocos que é apresentado aqui. O RP2040 tem dois blocos de Pio, certo? Onde cada Pio tem quatro máquinas de estado, esse state machine, que é o que realmente vai fazer aí tratar a entrada e saída digital. Então, essa máquina de estado aqui, ela tem, por um lado aqui, a parte dos pinos de GPIO, certo? Os pinos de entrada e saída digital. Ele tem aqui do outro lado umas filas, né? Esses fifos, first in, first out, é uma fila, né? Quem entra primeiro é quem sai primeiro, certo? Que vão ser usados para fazer a comunicação entre essas máquinas e o teu programa que está rodando lá em um dos processadores principais do RP2040. E o que essa state machine faz é rodar um programinha. Ele tem, em cada um dos Pios, ele tem aqui uma memória para guardar as instruções. Ele permite guardar aí até 32 instruções. Essa memória é compartilhada por todas as máquinas de estado. Então, com isso aqui, escrevendo esses programas aqui, tem também algumas configurações que a gente faz, a gente vai poder fazer uma máquina de estado dessas, observar e atuar em cima aqui dos GPIOs, trocar informações com o nosso programa por essas filas, e ele pode, inclusive, gerar interrupção. Cada máquina de estado lá do Pio, ele tem um conjunto de registradores, tem dois registradores e 32 bits, que são shift restas, que são usados para deslocar bits ali, para ser jogado, gerar um sinal de saída, ou para mostrar coisas que estão vindo pela entrada. Tem dois registros de trabalho, também de 32 bits. Tem as duas FIFOs, né? Uma coisa interessante é que é uma FIFO, normalmente é para cada direção, mas a gente pode reconfigurar para trabalhar em uma direção só, juntando o comprimento das duas. Então, ao invés de ter quatro posições, a gente aumenta para oito. Ele tem toda uma lógica lá para gerar o clock. Tem um mapeamento mais ou menos flexível com relação aos pinos. Tem uma interface com DMA, então, no caso de sistemas rápidos, não vai ser o caso aí do nosso teclado. A gente poderia estar fazendo essa comunicação entre os máquinas de estado e a memória principal, sem precisar passar pelo processador, e tem a parte de RQ. Do ponto de vista do programador, o que ele está enxergando aí? Ele tem esses dois registradores de trabalho, o X e o Y, ele tem um shift de saída, tem um shift de entrada, certo? Então, as coisas que vêm pela fila de transmissão, isso vão passar aí pelo shift de saída e vão sair no GPIO, o que entrar no GPIO vai passar aqui pelo shift de entrada e vai parar na fila de recepção, certo? Tem um contador de programa, né? Ele tem realmente um programa, a parte toda de clock, e uma lógica toda de controle aí para interfaciar isso aí com o resto do sistema. O que é, então, o programa aí da PIO, né? Ele tem somente nove instruções possíveis, certo? Jump, wait, in, out, push, pull, move, IRQ e set. O próximo passo da nossa jornada é olhar os exemplos que estão lá no GitHub da Raspberry Pi, certo? Tem ele pico exemplos, ele tem um diretório chamado PIO, e aqui tem alguns exemplos. O exemplo que eu vou pegar aqui é um exemplo que é próximo ao que a gente quer, que é o chamado clocked input. A finalidade desse clocked input é ficar fazendo a entrada de bytes baseados num clock. Então, ele tem aqui, no lugar, o programa que vai rodar no PIO. É um programa extremamente simples, tem só três instruções, certo? A gente vai ver que tem uma série de configurações aí por trás disso. Mas ele vai usar, no fundo, dois pinos. Tem um pino que é o pino de dados, o outro que é o clock. O pino de dados é o pino zero, o pino de clock é o pino um. Então, ele vai pegar, ele vai esperar até que o pino um esteja no nível zero. Aqui ele está trabalhando com o clock, e o clock está normalmente no nível zero. Então, normalmente estaria acontecendo na hora. Aí ele vai esperar até esse pino chegar no nível um, no nível alto. Então, nessa hora que o clock subiu, ele vai pegar e vai ler um bit nos pinos de entrada, certo? Ele vai ler, então, o pino de dados. Esse programa aqui é bastante simples, porque tem uma série de coisas que estão meio implícitas aí na programação feita da máquina de estado aí. Então, se a gente olhar aqui embaixo, ele vai falar aqui algumas coisas. Esse aqui é o exemplo em C. A gente vai brincar depois. Não vai ser em C. Vai ser com o MicroPython. Mas dá mais ou menos para entender algumas coisas. Ele vai configurar, na hora que ele vai usar isso aí, ele primeiro configura ali os pinos lá para serem pinos de entrada. Ele vai depois pegar e configurar a parte de shift da máquina de estado, onde ele vai dizer, olha, eu quero que o shift está para a direita, desculpa, vai shiftar para a esquerda, né? O shift para a direita está falso, então vai shiftar para a esquerda. Ele tem aqui um AutoPush Enable e o OutPush Threshold de 8. O que ele está dizendo é o seguinte. Na hora que ele fez aquele in pin, ele pegou, entrou um bit. Na hora que entrar 8 bits, automaticamente ele vai pegar esse valor que ele foi montando e vai jogar isso na fila lá de recepção, né? E vai começar a esperar mais 8 e assim por diante. Bem, para facilitar o primeiro teste aí, eu vou querer trabalhar com o MicroPython. Então, eu preciso ver como é que eu faço no MicroPython para conseguir interagir com a Pio, né? Então, tem de novo lá no GitHub, tem alguns exemplos. Tem exemplos aqui com a Pio, certo? Infelizmente, não tem aquele exemplo que a gente viu lá em 6 a mais, mas não tem um exemplo assim tão próximo aí do que a gente quer. Vamos pegar um qualquer, talvez o mais interessante, para começar, é olhar o Blink. O Blink que ele vai fazer é piscar um LED usando a Pio. É interessante para a gente ver como é que ele fez isso usando o MicroPython. Então, ele tem aqui uma parte, esse negócio, arroba, rp2asme, que faz duas coisas. Primeiro, ele vai definir algumas configurações aqui. E segundo, ele vai colocar aqui o programa. A sintaxe do programa aqui é um pouco diferente da sintaxe que a gente viu lá na parte lá, junto com o programa em C. Depois disso, ele vai pegar e vai instanciar essa máquina de estado, mais umas tantas configurações, e depois, quando ele dá o SM Active, ele vai fazer rodar a máquina de estado. Bem, como é que eu descubro um pouco mais sobre isso? O melhor lugar para eu olhar é no próprio site do MicroPython, o MicroPython.org, lá no Docs dele, onde tem a documentação das coisas. E eu venho aqui e vou, vamos ver se eu consigo achar, biblioteca específica para o rp2040. Então, aí nós temos duas coisas. Primeiro, tem a parte do rp2, que é uma classe, ou um módulo, que encapsula coisas específicas do Pio. Em particular, aqui tem a sintaxe do rp2asme Pio, quais são os parâmetros que a gente tem. Fora isso, tem aqui outras duas classes interessantes, tem uma classe chamada Pio, e uma outra chamada classe State Machine. Então, na classe Pio, vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu vou precisar. Tem só umas constantes, eu acho que aqui é a única coisa que eu tenho aqui mais interessante, é a hora em que eu vou pegar aqui o State Machine. Voltando aqui para trás, no State Machine, é onde eu vou ter aqui a inicialização, quais são os parâmetros que eu tenho para inicializar a State Machine. Certo? Tem o Active. Tem uma outra coisa importante aqui, que ele tem aqui o State Machine Get, que é para eu poder retirar coisas daquela fila de recepção. Então, eu poderia gerar uma interrupção, tratar a interrupção, mas aqui no meu programinha de teste, eu vou simplesmente usar esse State Machine Get, que ele vai pegar, vai esperar ter alguma coisa na fila, e vai ler. Ok? Então, esse é mais ou menos o caminho que eu segui aí para aprender um pouco como é que eu programa. Vamos ver qual foi o resultado que eu cheguei. Ok, nós estamos aqui no Tony, eu estou com o meu Raspberry Pi ligado aqui no meu micro, e o meu Raspberry Pi está ligado no teclado PS2. Um cuidado que tem que ter é que esse teclado trabalha com 5 volts, enquanto que o Pipico trabalha em 3,3. Então, o que eu fiz aqui foi usar o divisor resistivo, pegar o sinal que sai do teclado, entra no resistor, no resistor no caso de 2,2K, depois, desculpa, 22K, depois que eu usei, depois disso, essa outra ponta de resistor, para um lado vai para o Pipico, para o outro lado vai para o segundo resistor, o resistor de 33K, que vai para a Terra. Então, com isso, eu dividi a tensão ali, o que seria 5 volts, vai 3 volts lá, só para o Pipico. Então, vamos olhar aqui como é que é o código. Vocês vão ver que não é muito complicado, é uma coisa curtinha, né? O que a gente tem aqui, eu tenho que chamar, importar, o RP2, vou importar também o machine, dentro do machine o Pin. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, é essa parte aqui do ASBio, né? Então, eu vou definir aqui alguns parâmetros, então, tem os parâmetros da parte do Shift, eu quero shiftar para a direita, eu quero fazer aquele push automático, quando ele tiver recebido 11 bits, certo? E vou mandar juntar as duas filas, na fila de recepção. O meu programa aqui, tem esse WAPTARFIT, WAPT, é simplesmente por não ter que colocar um jump aqui no fim, isso ele faz automaticamente, de ficar repetindo isso indefinidamente. A lógica aqui é invertida, naquele exemplo que eu vi, né? Então, normalmente ele está em 1, então eu espero, ele está em 1, espero ir para 0, na hora que ele foi para 0, é a hora que eu leio o pino de entrada, aí ele vai voltar, vai esperar de novo retornar para 1, vai esperar o 0, e assim por diante. Eu tenho que configurar os dois pinos como entrada, eu estou usando os pinos 14 e 15, esse é um detalhe, o pio, ele exige que os pinos aí sejam consecutivos, na verdade tem três conjuntos de pino, tem os pinos de entrada, os pinos de saída, tem mais uns pinos, eu não sei, avulsos, mas o que a gente vai usar aqui no caso, são os pinos de entrada 14 e 15. Então eu crio aqui a minha máquina em cima, minha máquina de estado, é a máquina de estado 0, que eu vou pegar, eu estou dizendo qual é o programa que vai rodar lá no pio, esse é o programa que está aqui, né? A frequência que eu vou operar, aqui eu botei 100 kHz, aquela frequência de teclado, me dica um pouco mais de precisão, dava uns 12,5 kHz ou coisa assim, certo? Então é bom eu ter uma frequência bem mais alta que isso, para eu poder mostrar direitinho as coisas, né? E o primeiro pino aí de entrada é o pino 14. Então o pino 14 é o pino 0, o pino 15 é o pino 1 aqui no meu programa, certo? Então eu peguei, fiz isso, ativei a máquina de estado, ela vai estar lá rodando, e aí independente dos dois processadores ARM que eu tenho dentro do pipico, essa máquina de estado está lá rodando, certo? O tempo todo, olhando lá o sinal de clock, na hora que o sinal de clock for para zero, ele vai pegar o dado, vai shiftar, na hora que ele conseguir pegar ali 11 bits, ele vai pegar e vai jogar isso lá na fila. O que eu faço então no meu programa principal é esperar até alguém na fila, aí eu vou pegar esse alguém na fila e vou dar um print nele. A única coisa é que eu tenho aí 11 bits, e esses 11 bits eu fui shiftando lá da esquerda para a direita. Então eu tenho que pegar e colocar esses bits, encostar eles à direita, digamos assim, e eu quero jogar fora os bits de start, de paridade e de stop. Eu quero ficar só realmente com o dado que eu recebi do teclado, tá? Então vamos botar isso aqui para rodar, certo? Ele já deve estar rodando. Eu vou apertar aqui F9. Eu gosto do F9, porque F9 o código que ele gera é o código 1, certo? Percebam que ele gerou ali, na hora que eu aperto ele vai gerar o 01, na hora que eu soltar ele está gerando dois códigos, o F0 e o 01. O F0 indica que ele está soltando, né? Então deixa eu apertar aqui, vou manter apertado por algum tempo, certo? Vocês vão ver que tem vários 01, que ele dizia, ó, está apertado, está apertado, está apertado, até a hora que eu soltei. Tem toda uma codificação um pouco complicada, sei lá, o A gera aí um código 1C, as teclas do teclado numérico e do teclado escondido, ele gera uns códigos ainda mais complicados aqui, certo? O FOM e END, as setas, esse pessoal começa a ter uma sequência, mas tudo isso está documentado, então dá para fazer um programa que interpreta isso. Ok? Então está aí, está aí o pipico, que é faceado num teclado PS2, e acho que o mais importante aí é ver em funcionamento aí o Pio, o IU programável, que permite aí mais um nível de paralelismo, né? A gente já tem dois processadores ARM, córtex M0, né? Tem capacidade de usar aí o DNA para fazer coisas independentes do processador, e além disso, a gente tem aí essas oito máquinas de estado aí podendo interagir aí com os GPIOs, né? Com as entradas e saídas digitais. Ok? Foi isso. Tchau. 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 Tchau.